Nos últimos tempos, temos visto educadores de todos os níveis protestando contra os cortes iminentes nos investimentos da educação. E temos visto vários atores da comunidade universitária chamando a atenção para a tragédia, que seria uma redução do orçamento das instituições públicas de ensino superior. Agora, mais recentemente, vimos que o Conselho Superior da Capes, por meio do seu presidente, que é parte integrante do MEC e fala a partir de dentro da própria estrutura governamental, fez um ofício ao ministro da Educação alertando para o drama que acontecerá no ano que vem se os cortes anunciados e solicitados pelo Ministério do Planejamento se concretizarem. Diz ele, como integrante do próprio governo, que milhares de bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado deixarão de ser pagas, afetando diretamente a produção do conhecimento brasileiro. Que os programas de fomento à formação de professores da educação básica serão comprometidos, o que afetará não só as instâncias da universidade responsáveis pela formação de professores, mas a médio prazo a própria educação básica. Que serão reduzidas as iniciativas de cooperação internacional, de ensino à distância, de mestrados profissionais. Numa palavra, que os mecanismos de produção de conhecimento de qualidade do Brasil estarão comprometidos. Essa situação grave, gravíssima, precisa ser devidamente contextualizada. O perigo de tudo isso acontecer está concentrado num evento, numa possibilidade, para a qual todos nós da comunidade universitária e também da sociedade em geral precisamos estar atentos. Se trata do perigo de vetos na lei de diretrizes orçamentárias, que do modo como foi aprovada recentemente pelo Congresso Nacional, assegura o mínimo para o funcionamento do sistema de educação superior. Mas existem forças, como o próprio presidente da CAPES e do seu Conselho Superior demonstram, que querem mudar essa garantia mínima de manutenção orçamentária para a educação, para o MEC e, portanto, para as condições de funcionamento das nossas universidades. Esse é o momento, definitivamente, de levantar a voz contra as possibilidades desses vetos por parte do presidente da República. A lei de diretrizes orçamentárias deve ser sancionada como foi aprovada pelo Congresso Nacional. Essa é uma luta fundamental e tem que ser travada agora, por todos que estão comprometidos com a causa da educação e, portanto, com o futuro do Brasil. Nesse momento, o que é importante ressaltar é que essa questão não diz respeito somente ao sistema da pós-graduação, que, aliás, é responsável por cerca de 80% da pesquisa brasileira. Também é importante dizer que isso não diz respeito apenas às universidades públicas, que, aliás, produzem cerca de 90% do conhecimento, ciência e tecnologia no nosso país. Diz respeito, sim, à nação brasileira como um todo e ao tipo de compromisso com o futuro que nós queremos construir. Porque a ciência e tecnologia não é um assunto só de pessoas com jalecos que habitam em laboratório. A ciência faz parte do dia a dia de todos nós. É necessário, de uma vez por todas, perceber que ciência e conhecimento dizem respeito àquilo que de mais básico circunda as nossas vidas, como as condições para melhorar a nossa saúde, por exemplo, para aumentar a nossa longevidade, a qualidade de como nós vivemos, melhorar aquilo que nós comemos ou boa parte daquilo que nós produzimos ou consumimos, mas também como nós pensamos, como nós sentimos, como nos organizamos em sociedade, como podemos viver de maneira mais solidária e mais tolerante e com mais respeito aos legados civilizacionais que são o nosso patrimônio. É necessário, de uma vez por todas, mostrar o óbvio, que não há desenvolvimento econômico em nenhum lugar, sem pesados investimentos em ciência, tecnologia e inovação, como atestam, aliás, todos os países que conseguiram dar um salto seguro para frente. Que recursos na educação não são gastos, mas são investimentos. Que golpear os lugares de produção do conhecimento ou deixar de investir na produção da ciência e tecnologia vai causar uma descontinuidade no processo de produção dos saberes que talvez não consigamos recuperar no futuro. Ou, o que é ainda pior, vamos causar uma descontinuidade geracional na formação dos nossos novos cérebros. Se não tivermos compromisso com uma crescente e contínua valorização da ciência e da tecnologia, e claro, de valorização também daqueles lugares que são responsáveis por elas, estaremos definitivamente explodindo nossas pontes com o futuro, renunciando à nossa soberania, condenando as gerações futuras a um destino coadjuvante, empobrecido, menos civilizado. Por isso, eu conclamo a nossa comunidade acadêmica, professores e professoras, servidores técnicos administrativos, estudantes de graduação e de pós-graduação, mas eu também conclamo toda a sociedade que seja tocada pela gravidade desse problema para que se mobilize, do modo como for, para a defesa da pós-graduação, para a defesa da Universidade Pública Brasileira e também para a defesa do nosso futuro. E nesse exato momento, fazer isso significa colocar todas as nossas ações para que não ocorram esses cortes dramáticos que foram anunciados para a educação. E para isso, o nosso presidente da República deve sancionar a Lei de Diretrizes Orçamentárias do modo como ela veio do Congresso, sem vetos. Pela aprovação da LDO, pela ausência de veto presidencial, contra os cortes, pela ciência, pela Universidade Pública, pelo nosso futuro.